O que é o Juizado Especial Federal? A orientação é ouvir e conversar diretamente com o cidadão, na busca da efetivação do direito. Depois da criação dos Juizados Especiais Federais, o conceito de justiça para a maioria da população mudou muito. Hoje, qualquer pessoa tem autonomia para buscar o seu direito por meio de um serviço que promete agilidade e independência. Veja agora onde estão os Juizados Especiais. Além dos Juizados Especiais Federais em Fortaleza, todo o interior do Ceará também já pode contar com essa justiça mais rápida. Juizados Especiais Federais atendem as regiões de Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Sobral, Crateus, Quixadá, Tauá, Iguatu, Itapipoca e Maracanau. Os Juizados Especiais Federais trouxeram uma nova perspectiva do acesso à justiça. No passado, o cidadão que habita as regiões mais distantes da capital tinha de se deslocar à Fortaleza para apresentar os seus pedidos perante o juiz. Hoje, a própria Justiça Federal é quem se desloca para o interior, onde o cidadão pode ter acesso ao magistrado e apresentar o seu pedido de aposentadoria, um benefício assistencial. Enfim, essa me parece ser a grande inovação dos Juizados Especiais Federais. Mas você sabe quem são os envolvidos nos processos que chegam aos Juizados Especiais? Para que você entenda, as ações julgadas pelos Juizados Especiais envolvem a União, instituições federais como, por exemplo, o INSS, o Banco Central e a UFC, e empresas públicas federais, tais como a Caixa Econômica Federal e os Correios. São causas com valor de até 60 salários mínimos. Os casos mais comuns são as ações previdenciárias, envolvendo auxílio-doença, aposentadoria, pensão por morte, entre outros. Cheguei lá, entrei, conversei com a juíza, ela me atendeu muito bem. E aí, depois, então, ela falou que eu estava com o meu benefício nas mãos. Eu fiquei me satisfeito e gostei. É importante ressaltar que qualquer pessoa física, microempresas e empresas de pequeno porte podem entrar com uma ação nos Juizados Especiais Federais, acompanhados ou não por um advogado. A pessoa com idade inferior a 16 anos e o civilmente incapaz também podem procurar ação nos Juizados. Mas, nesses casos, é preciso ter um representante legal. Com os Juizados Especiais, o cidadão é quem decide quando requerer um direito. Você pode dar início a um processo nos Juizados Especiais Federais, sozinho ou acompanhado de um advogado. Veja agora o que é necessário. Caso você esteja orientado por um advogado, ele vai informar toda a documentação necessária e vai dar entrada em sua ação. Mas também é possível levar seu pedido à justiça, sem o auxílio de um advogado. Basta ir à unidade dos jefes mais próxima. Lá, um servidor ajudará você a propor a ação e informará como acompanhar o andamento do processo pela internet. É importante lembrar de levar seus documentos e os comprovantes que confirmam seu direito. As partes serão informadas sobre o andamento do processo por meio de intimações. Nos Juizados Especiais, essa intimação poderá ser feita pessoalmente, por via postal, por e-mail ou por telefone, ou ainda por meio dos advogados. Viu como é simples? Agora você vai acompanhar como é feita a audiência nos Juizados Especiais. Chegado o momento da audiência, o juiz ouve as partes e, se necessário, as testemunhas. Ciente da situação, propõe uma conciliação entre os envolvidos. Os juízes sempre atuam buscando solucionar o conflito de maneira mais simples e rápida. Sendo assim, seu processo pode ser resolvido já na primeira audiência por meio de um acordo. Os Juizados Especiais Federais foram criados com a intenção de trazer mais rapidez no julgamento das ações judiciais. Para isso, se estimula a simplicidade, o informalismo, a oralidade. Ou seja, as questões são discutidas ali, na sala de audiência, diante do juiz, sem grandes complicações. Também se estimula muito a conciliação. É claro que fazer acordo só faz quem quer, ninguém é obrigado a conciliar. Porém, o acordo traz muitas vantagens. Além de trazer uma solução mais rápida para o caso, tem-se a certeza de que o problema está resolvido ali. Não precisa mais aguardar a sentença do juiz, o julgamento de um recurso que pode demorar. Enfim, é uma solução definitiva e, dali, as pessoas podem sair tranquilas para resolver os outros problemas e desafios que a vida nos proporciona. Caso não seja feito o acordo, a ação seguirá normalmente nos juizados especiais federais, até que o juiz dê a sentença. Se você considerar que seu direito não foi atendido pela decisão do juiz, você pode solicitar que seu pedido seja revisto. Basta entrar com um recurso que será analisado, em outro momento, por três juízes federais, que formam a turma recursal. Nessa fase de recurso, é necessária a assistência de advogado ou defensor público. É importante que as turmas recursais sejam céleres, sejam eficientes e é uma preocupação constante com isso, de nossa parte, porque é realmente aqui que o processo, via de regra, vai terminar. Há uma sentença e, como quase sempre há um recurso, então é com o julgamento do recurso que o processo irá terminar. Foi rápido, as perguntas, e o juiz olhou para mim e disse que eu já ia sair dali aposentada. E eu fiquei muito feliz. Na primeira fase do processo, não há pagamento de custas, taxas ou despesas. Até a primeira sentença, o processo caminha de forma gratuita nos juizados para todos os cidadãos. Caso haja recurso, aí sim, precisam ser pagas as despesas processuais, a não ser que você solicite a justiça gratuita. Você sabia que nos juizados federais todos os processos são virtuais? Essa inovação permite que as partes possam acompanhar os detalhes da ação pelo site da Justiça Federal. Veja como é simples. Os processos podem ser acompanhados no site www.jfce.jus.br Lá, é só digitar o número do processo e você tem acesso a todas as informações do andamento da sua ação. Graças à virtualização, o tempo médio de tramitação dos processos dos Juizados Especiais Federais chega a ser inferior a 70 dias. Bom, para nós advogados, a virtualização veio facilitar muito o nosso trabalho, porque agora a gente não precisa mais ter que ir até a Justiça para ver o processo que a gente faz do próprio escritório pelo computador. E essa facilidade veio agilizar também os processos. E para os nossos clientes, quanto mais rápido é o processo, mais rápido ele tem o direito. Atualmente, os Juizados Especiais Federais recebem 70% dos processos da Justiça Federal e tornaram-se referência em eficiência e rapidez na resolução dos conflitos. Como vimos, os Juizados Especiais Federais são um importante meio de acesso à Justiça. Eles permitem que os cidadãos busquem soluções para os seus conflitos de forma rápida, eficiente e gratuita. Os Juizados tornaram-se referência na atuação da Justiça Federal junto à sociedade. Hoje, os cidadãos já reconhecem a Justiça Federal como uma via efetiva de exercício da cidadania e garantia de seus direitos. Justiça Federal como uma via efetiva de exercício da Justiça Federal.